O senhor sabe a falta que faz o marido? O que é isso, dono? Isso é a pergunta que a senhora faz pra mim? Se é problema seu, não vem botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento, mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não tá. Pra que que a gente vai, né, elogiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né? Tá meio esbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gaio, né?